O Grand Pirates, um novo jogo aí que parece One Piece, mano. Pra quem não sabe, eu jogo Blox Fruits, né? É tipo meio óbvio, mas eu também gosto de jogar outros jogos. Que no caso, hoje eu vim aqui testar Grand Pirates, que é um novo jogo. Tipo assim, a gente tem que trazer novos jogos de One Piece e mostrar a comunidade de outros jogos de One Piece do Roblox, né mano? A gente também, né? Enfim, tem vários outros jogos. Tem Grand Piece, tem... Eu esqueci o nome do outro. O King Legacy. Enfim, tem vários. Acho que é assim, tá? King Legacy? Então hoje eu decidi testar o Grand Pirates pra ver como é que é, mano. E tem aqui Customize. O que dá pra customizar aqui? Não tá funcionando. E Play, Play foi. Tá, beleza. Customize. Ah, tá. Eu customizo primeiro aqui. Eu acho que eu não tenho personagem ainda. Eita, esse Luffy tá meio diferente. Mano, eu gosto desses jogos onde, tipo assim, você personaliza o personagem da maneira que tu quer, tá ligado? Pode ser que isso aqui, tipo, é uma mera semelhança a Grand... Grand Piece, né, mano? Né? Ah, esse aqui ficou da hora. Deixa eu ver. Colocar um cabelo, tipo, diferente. Eu vou, tipo, ser tipo o Zoro, mano. Cabelo verde. Vamos puxar o olho aqui. Nossa, esse aqui é o olho do Buggy. Qual que é o olho do Zoro? Esse? Esse aqui é o olho do Luffy. Eu vou deixar o do Luffy. A boca... Eu vou deixar, tipo, de tubarãozinho bravo. Vou fazer uma mistureba aqui, mano. Vou colocar a roupa de quem? Tem do Kaido. Caramba, tem bastante skin aqui. Tem a do Luffy. Ah, eu vou ficar com a do Zoro mesmo, mano. Eu acho o Zoro massa, tá ligado? Eu vou colocar o Zoro completo, vai? Vai colocar o Zoro completo. É isso, mano. Vou ser o Zoro dente de tubarão com cara de Luffy. É isso. Pronto. Combinado. Mano, eu tô ansioso pra testar, porque, tipo assim, eu testo pelo que a rapaziada vai jogando. Tipo assim, né? A gente vê os jogos mais jogados e, cara, isso aqui, pra dizer bem a verdade pra vocês, tá bem parecido com... Com... Né? Com o Grand Peace, né, mano? Mas beleza. Accept, mas vai que tá melhor, né? Eu preciso derrotar cinco bandidos. Vamos lá. Vamos ver como é que é isso aqui. Nossa senhora, toma! Ó! O Zoro porradeiro, mano. Tipo, eu tô indo com o peito estufado, velho. Tipo, eu não tô tendo medo disso aqui, não. Tá, se eu não clicar, eu não bato. Tá, eu posso bater enquanto eu dou dash? O meu dash meio que empurra os caras. Tá, daqui a pouco eu... Ai, eu tô errando... Nossa! Ah, eu tenho que tá de frente. Eita, o cara derrotou ali, eu ganhei o negócio. Eu tenho que tá de frente. Ali em cima tem um negócio de combate. Eu tenho... Então, acho que é bom jogar com a câmera presa. Aí, moleque! Deixa eu ver que level... Nossa, já peguei o level cinco. Como é que a gente upa aqui? Aqui tem as coisas. Low mod, shake mod. Tá, a gente tem nosso inventário. E aqui as nossas estatísticas. Devil fruit. Cara, eu vou upar por enquanto. Na força, né, mano? É o que eu tô usando. Toma. Ah, rapaz. Respeita a minha história. Tá, deixa eu vir aqui falar com o Luffy de novo. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar dessa vez. Vou ficar com a câmera presa que eu acho que é mais fácil. Depois eu vou também aumentar a minha vida, mano. Porque por enquanto, no começo, a gente nunca pega, tipo assim... É, fruta. A gente sempre, tipo assim, começa com o estilo de luta. Mas, olha, aparentemente o jogo tá bonito, tá? O jogo, o jogo tá bonito. Não tá, não tá feio não, tá ligado? É, por enquanto, é que nem eu falei. Tipo, é um começo de jogo de One Piece. Tipo, padrãozão, né, mano? A gente tem que ver como é que é. E aí, vocês já jogaram esse jogo? É... Eu não criei um servidor privado, porque, cara... ZB entrou pra vocês, tá? Né? É meio... Ah, ele me matou. Tipo, comigo na safe zone. Beleza. Eu não criei porque o servidor é meio caro daqui, hein? Não, não... Tipo assim, não farpando, né? Mas, tipo, é o dobro. Vamos ver como é que é as gamepads aqui. Vamos ver quanto é que custa. É, uma Randolfruit, 579. Uma... Vamos ver uma Ioro. 1400. Ou... Haki... Hum, não é? Dobro de XP, vamos ver. Não. Dobro de Bele. Vamos ver se isso aqui... Nossa, é por minuto? Nossa, não gostei. Então, o João criticando os jogos. Mano, é tipo assim, né? Eu não sei. Eu não sei o que é caro, né? Tipo assim, depois quando a gente... É... Começar a jogar mais, talvez, tipo assim, né, mano? A gente... A gente, tipo assim... Entenda como é que funciona o rolê. É... Eu vou pegar essa missão mais uma vez e eu vi que é pra lá... Tem outras missões, tá ligado? Então, tipo... Deixa eu ajudar o parceiro aqui. Nossa, o outro aqui já tá dando bastante dano, hein? Tá, beleza. Agora eu acho que fica mais tranquilo pra gente fazer a missão. Tipo, é meio que óbvio. Tipo, já fica bem mais suave. Eu vi que tem uns negócios por ali. Depois eu vou pra aquela direção e... Suave night. Nossa, parece que eu tô tirando PVP com o maluco. Não é... Não tô derrotando o bicho, não? Tá, tem algo... Tem um cara ali. Eu quero ver o que esse cara é. Tá, dá pra gente correr. Ah, vendedor de katana. Beleza. Aqui é Devil Fruit Seller. Vamos ver. Ok. Ah, 500 mil. Tá, eu só tenho 300. Tá, vamos ver aqui com o cara da katana. Ah, eu só posso comprar a katana level 15. Beleza. Vamos ver se nessa ilha aqui tem mais algum lugar pra gente poder fazer missão. Ó, aparentemente tem outro lugar aqui. Acho que o cara que passa a missão pra nós é aqui. Nossa, é level 15, mano. Que rolê. Tá bom. Já tô com o meu... Ai, bicho estafado. Sai. Sou bandido de meia tigela. Já peguei aqui meu level 15, mano. Tem uns caras aqui com espada. Passou um cara com fruta aqui. Caramba. Ah, me deu mais vontade de jogar o jogo. Porque o negócio aparentemente tá deles, hein, mano. Deixa eu colocar aqui level 15. É, eu coloquei ponto em fruta, em espada já. Porque eu quero comprar... Nossa, eu não posso nem comprar minha espada. 1000 de gold, cara. Tá, eu vou ali pra próxima missão já. E daí, pelo menos ali, eu já consigo uma grana melhor. Já pego a espada e tudo certo. Vamos ver aqui. Falar com o Marco. Nossa, aqui eu tenho que derrotar 6 e eles têm espada, mano. Provavelmente eles dão bem mais dano, exatamente. Ó, ó o cara com a spike. Nossa senhora, o cara derrotou todo mundo, velho. Nossa, que velocidade que ele tá correndo. Tá, poxa. Nossa senhora. O cara passou de ir com a spike, ele é igual louco, mano. Nossa, tipo assim, meu estilo de luta é tipo assim, é os punhos, né. Tipo, eu não tenho estilo de luta, tá ligado? Isso que é o complicado quando você começa. Nossa, o cara tá de spike ali, mano. Que da hora. Tipo, é que nem o... Aparentemente, o jogo ele tá muito bem feito. Eu acho que é alguém que deu aquela fruta pra ele. Nossa, e realmente começar com fruta, mano. Faz total diferença. Nossa, toma. Vamos ver se... Ah, isso aqui contou a missão pra mim, mano. Tava precisando, hein, família. Pô. Nossa, pior que... Pera aí. Vou derrotar os bandidos, mano. Que é bem mais fácil. Tá faltando, tipo... 20 de money. Só derrotar mais 5 aqui. E sucesso. Poderia pegar a missão? Poderia, mas não vou pegar não, mano. Vou pegar não. Preguiça. Vamos lá. Aqui eu já pego direto a espadola e eu vejo se a espadola já tem alguma coisa. Vamos lá. Tô chegando, hein. É milão. Caramba, mano. Só na sofrência, hein. Congratulation. Tá. Então, provavelmente, ela tá no meu inventário. Beleza. Equipe. Tá. Vamos ver. Ela tem... Tá, ela tem a... Ó. Tá. Da hora, da hora. E ela tem o Z, que é um pau de ro. Eu vou testar nos caras, né, mano? Vamos lá. Vamos ver. Ó. Nossa, bem melhor. Bem mais rápido, mano. Nossa, eu vou colocar 50 pontos aqui e ninguém vai me parar. Já sou praticamente o Zoro não, mano. Tá bem melhor já. Deixa eu ajudar o maluco aqui, ó. Eita, ele me matou. Mano, não podia dar pra tirar PVP level baixo assim, não. Mas eu... Tipo assim, com a espada, já é bem melhor, velho. Bem, bem, bem melhor. Com a espada, já é bem true. Cara, o que eu acho legal, diferente do Blocks Suites, é que tipo, quando você morre, você não perde a missão. É. Na verdade, você no Blocks Suites, você também não perde, né? Só quando você tá com os itens, né? Os itens que tá com você, você perde. Tirando esses que você, tipo assim, tem, que nem a espada. É. Aí eu já tô falando abobrense, né, mano? Esse ataque dá um dano legal, hein? Level 20. Mano, será que eu gasto tudo em espada? Cara, eu acho que eu vou fazer isso. Sai fora. Sai fora. Nossa, agora já tá dando bem mais dano, velho. Aí, bom negócio, eu ter upado na espada. Tipo assim, tô com pouca vida? Tô. Mas, mano, eu acho que foi um ótimo negócio. Eu vou falecer? É, minha vida não tá tão baixa, mas minha vida não tá tão alta, quero dizer. Mas assim, já tá bem melhor, mano. Já, tipo assim, já tô conseguindo, pelo menos, dar um dano filé ali nos caras. Mas, ô, fiquei impressionado com a fruta. Tipo, o cara tá... Mano, o cara tava com uma capa, tava com uns negócios muito da hora, velho. Tipo assim, interessante. Ansioso pra ver. Exatamente como é que é. Até porque, tipo assim, a gente não consegue girar nenhuma fruta agora de começo. E eu sou aquela pessoa que, tipo assim, mano, eu não gosto de gastar Robux em um jogo que eu acho que não vai pra frente. Tipo assim, eu sou... Eu sou bem assim... Por isso que eu tava pensando a diferença dos jogos de box fruits pra esses que lançam. Por que que esses nunca vão pra frente? Porque, geralmente, o desenvolvedor, ele vem com uma proposta muito grande. E essa proposta não vence, tá ligado? Tipo assim... É... Ele não... Essa proposta não vai pra frente, tá ligado? Tipo assim, diversos fatores. Pelo fato de, tipo assim, mano, como é um jogo de One Piece, tem muita coisa que você tem que desenvolver, muita coisa que você tem que fazer. E, querendo ou não, isso leva tempo, leva custo. O cara que faz, o cara gasta o tempo dele. Tipo assim, mano, o cara não tá fazendo... Tipo, o cara tá fazendo na esperança que ele ganhe dinheiro. Ele não tá fazendo, tipo assim, como se o jogo não vendesse nada. Eu entendo o fato de, tipo assim, né? Mas... Aí, o que que acontece? Os caras lançam o básico do jogo. O jogo não vende, tipo assim, não dá o Robux que eles estavam esperando que daria. E o que que acontece? Eles desistem do projeto. E aí, tipo assim, por exemplo, por que que o Blocks Fruits é tão consolidado? Tipo, tá há tanto tempo. Porque a rapaziada, tipo assim, pô, mano, zerei o que tinha pra fazer lá. Vou fazer o quê? Vou voltar pro Blocks Fruits. E eu entendo isso, porque não tem muita coisa pra fazer. Basicamente, tipo assim, você fica na mesmice, tá ligado? Se você chega no final desse jogo, já acaba, já perde a graça. Pra que que tu vai ficar investindo num jogo que talvez pode ser que acabe? O que que você vai fazer? Você vai pegar e vai ir pro Blocks Fruits, que é um jogo que tu acha que vai mais pra frente do que esse daqui que tu acabou de começar a jogar, tá ligado? Aí, esse é o pensamento, que eu acredito que a maioria do pessoal deva ter. Que é o mesmo que eu tenho. Então, tipo assim, é o que vem aqui, tá ligado? Ah, o cara terminou lá, mano, a missão veio pra nós. Eu quero pegar 50 pra pegar a próxima habilidade. Nossa, ficou faltando um ponto, mano, que tristeza. Provavelmente deve ter missão lá em cima, deve ser level 30. Então, assim, é por isso que eu acho que esses jogos acabam não indo pra frente, mano. Tipo, por esse simples fato. Mas, assim, eu torcia pra que tivesse outro jogo. Não porque eu não gosto de Blocks Fruits. E sim pra gente ter um outro, tipo, um outro jogo pra poder jogar, mano. Eu sinto falta de ter um outro jogo diferente. Tem outras propostas de jogo que eu vi o pessoal lançando aí. É, e tal. Mas esses jogos, tipo, só ficam em trailer, nunca saem. Então, mano, a gente... Eu, pelo menos eu, queria um jogo que saísse, né? Pra não sair. Ai, ai. Ó, agora pelo menos a gente vai conseguir, tipo, vou colocar aqui, ó. Um em espada e o resto tudo em defesa. Aí, ó. Agora tá mais filé, véi. Bom, pelo menos eu acho. Quero ver o ataque, hein. X. Ó. Nossa, arrancou quase a vida dele inteira. Só nas habilidades, praticamente, aqui eu consigo derrotar os malucos. Então... Ih, chegou o cara da Spike. Aí é tenso, hein, mano. O cara não deixa a gente... Opa, véi. Vamos lá. Aí, ó. Caramba, mano. Gosto demais, véi. Ah, agora sim, mano. Agora sim. Agora ficou mais fácil a minha vida. Eu acho que lá em cima deve ser um boss. Ele deve derrotar lá e vir pra cá. Nossa, eu não pei? Oxe, agora eu fiquei tristão, mano. Achei que eu ia upar. Ah, e aí eu tenho que finalizar o resto do cara, porque... Né? Vem cá, Zerruela. Vem os três. Ah. Essa é outra coisa também que desanima quem tá começando a jogar, né? Tipo, alguém deve ter dado fruta pra ele. Aí ele tá aqui, tipo, achando que ele é o Bambambam. Aí, acontece. Fazer o quê, né? Eu não consigo, tipo assim, eu não consigo... Não que eu não quis. É que, tipo assim, mano, é caro pagar o servidor 500 Robux. Eu achei caro. Aí, beleza. Vamos ver. Vamos ver o que tem lá em cima. Se tem mais alguma coisa. Vou pra minha defesa. Que daí eu aguento mais. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Eu falei, mano. Aqui tem, tipo, o boss. Deixa eu ver que level eles são. Não mostra? Nossa, ele... Tá, esse aqui que eu tenho que derrotar? Tá. Dá pra eu derrotar só nas habilidades. Ó o dash pro lado. Ô, bonitão a animação, hein? Toma. Agora eu vou dar o meu X, que é o que me dá mais dano. Esse aqui de novo. Não! Não! Não, eu caí na água! Puts, mano. Nossa, que morte dolorosa, velho. Ah, peraí. Eu consigo subir aqui? Ah, pelo menos eu consigo subir aqui. Cara, eu ainda não tenho o guepo. Tá tenso. Ele não vai ter recuperado a vida dele, não, né? Não. Toma. E toma. Ah, molecote! Level 32. Nossa, só isso? Só isso? Ai, eu poderia ganhar mais, cara. Ah, mano, foi pouquinho. Por isso que o cara tá aqui embaixo. Lá não ganha nada. Bom, família, mas é isso. Eu queria mostrar pra vocês. A gente conseguiu ver, tipo, o pessoal usando um pouco da fruta aqui. Provavelmente deve ter as outras cidades, né? Que eu nem fui atrás. Deixa eu ver que cidade a gente tem aqui. Será que eu consigo já pegar um barco? Level 40. Para ir para a próxima. Nossa. Pera, isso aqui. Eu vou pegar level 40, vai. Bom, família, eu encontrei uma rapaziada aqui que é inscrito do canal e eu tava tirando algumas dúvidas com eles. Também aproveitei para upar. E, mano, deixa eu só vir aqui e tentar desafiar, fazer a missão aqui do bandidão e vamos ver como que a gente se sai agora, que a gente tá um pouco mais forte. Nossa, eu vou falecer. Eu vou ter que só focar nas habilidades, velho. Não! Eu dei o dash para cima. Nossa, mano. Ele me pegou, velho. Ele me pegou. Eu vou ter que voltar lá em cima, mano. E, tipo assim, tem uma rapaziada aqui que eles estão bem mais fortes. Tipo assim, aquela rapaziada ali, eles já estão com fruta, já estão com um monte de coisa. Então, tipo assim, deu para eu saber mais sobre o game e deu para eu ficar, tipo assim, mano, eu fiquei empolgado. Porque, tipo assim, parece que o jogo tá, tipo, muito bem feito. Tá muito legal. Então, ó, se vocês curtirem e quiserem, eu pego um servidor para a gente destroçar esse jogo e, mano, a gente faz uma série a mais aqui no canal, tá ligado? Nossa, velho. Deixa pra cá. Ele tem a mesma habilidade que eu. Sai! Não! Tá, peraí. Ah. Ah, tá. Eu chego perto dele e já me ataca. Vamos ver aqui se o rapaziada tá falando. Mano, tem muita coisa aqui para fazer. Tipo assim, mais ou menos, como o pessoal falou. Tipo assim, o jogo vai lançar frutas. Então, tipo assim, o pessoal tá jogando e, aparentemente, o pessoal tá gostando, né, velho? Tem muita gente aqui com o nome hippie, ó. Vocês podem ver que é, tipo, tudo rapaziada que joga blocos fluidos. Isso é que nem eu falei, mano. O negócio é mais. E eu achei, tipo, muito lindo. Eu depois vou pedir ali para a rapaziada soltar os poderes para vocês verem, tipo assim, das coisas e tal. Eu nem sei o que que é, mas acredito que um ali tá de flame e tal. Você vai ficar parado ali. Eu vou derrotar ele assim, ó. Toma. É o lecote. Nossa, nem o page level. Então tá, né? Então tá. Olha aqui, família. Ó, ó, Liusa no guepo. Usou as coisas, eu vou, eu vou, olha aqui. Vou falar para ele. Vou falar para ele, quer ver, ó. Vou falar para ele. Usa as habilidades. Vou falar para ele. Usa as habilidades. Vamos ver se ele mostra de novo. Usa aí, usa aí. Ele tem aí ouro. Olha isso aqui, mano. Olha que... Matou uma... Ó. Olha, véi. Olha isso aqui, mano. É muito louco, véi. Ó. Mano, é muito louco, véi. Olha isso. Ó, ele tá com a Fênix, mano. Não, com a Fênix não. Com a Flame. Olha isso aqui, mano. Que jogo sensacional. Olha isso, família. Olha isso. Meu Deus. Mano, muito lindo, velho. Muito lindo. Agora eu vou vazar. Eu vou vazar. Vou falar para eles. Vou para outra ilha. Vou para outra ilha. Nossa, ele voando, mano. Olha aqui, que da hora, mano. Caramba, véi. Mano, eu quero zerar esse jogo. Eu fiquei empolgado, mano. Ó, o cara comprou até um barquinho aqui. Dá para eu ir no barquinho com ele? Acelera. Eita, pega. A próxima ilha é qual? Ele tá me levando. Eu não manjo de nada ali, não. Ah, eu deveria ter pegado a missão ali. Eu não peguei. A próxima ilha... Deixa eu ver. Eu não reconheço nenhuma aqui, mano. Mas, cara, olha as árvores. Mano, esse jogo tá, tipo, lindo demais, cara. Na moral, os caras, eles se inspiraram bastante em Grand Peace, né, mano? Mas, às vezes, assim, eu vejo que tem um bocado de pessoa reclamando, né? Tipo assim, né? Mas, ó, se vocês curtirem e gostarem da ideia, eu posso continuar trazendo... Olha a água caindo lá, mano. Que da hora. Eu posso continuar trazendo para vocês e trago mais. Enfim, mano. Eu quero que vocês comentem aí. Eu quero saber de vocês, tá ligado? O cara já tá me levando ali, mano. Tô ganhando um bonde grátis. Emotes. E eu não tenho nenhum. Tem como bater no barco, velho. Se eu tiro... Se eu tiro... Se eu tiro a mão esticada ali, velho. Olha o cara nadando ali do nada. Chegue, é, mano. Ué, é... Ah, ali é a missão que eu tô aproximando. O que que é isso? É Marini? Não, não é Marini. É a Middletal? Marini? Ah, é a Ilha da Marinha. Alguma coisa assim. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Ah, aqui é uma pistola. Caramba, tem um monte de coisa. Ah! Ih, agora eu esqueci o nome dele. Mas, família, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês curtirem e quiserem mais, eu trago mais vídeos pra vocês. Mas vocês têm que deixar o likezão. Mas é isso, tropa. Tamo junto. Até a próxima. E tchau!